E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma dica super legal aqui sobre a Mi Band 5 É de como você consegue ativar a função de detectar as atividades automaticamente Por exemplo, você começa a correr no meio da rua com a sua Mi Band 5 Ou fazer alguma caminhada extensa Você vai conseguir fazer todo o monitoramento dessa atividade automaticamente Sem precisar ativar nada, sem ir lá no menu e clicar para começar as atividades Dessa forma aqui Você não vai precisar vir aqui em Workout E escolher a opção de exercício físico Isso vai ser feito automaticamente O que a gente precisa fazer? Vamos lá E antes de mais nada pessoal, já sabe Quem não é inscrito, se inscreve no canal aqui Deixa aquele like E se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários aí embaixo Que eu vou responder vocês, tá bom? Vamos lá para a dica Então galera, aqui na Mi Band 5 O que a gente vai precisar fazer para ativar essa função? É bem simples A gente vai ter que vir aqui no menu Até lá embaixo, procurar More Seria as configurações Vamos lá Tem bastante Aqui ó, More E aqui vai ter algumas opções A gente vai até lá embaixo E vai em Settings E aqui, descendo um pouquinho Vai ter essa opção aqui ó Detect Active No caso na minha está ativado Na de vocês vai estar desta forma Cinza assim, ele vem por padrão desativado É só vocês clicarem aqui em cima Vou até mostrar aqui novamente para vocês Detect Active E vocês ativam, né? Ele dá essa mensagem Falando que quando você começar a fazer uma atividade Uma corrida Uma caminhada Deixa eu colocar a mensagem novamente Uma corrida, uma caminhada Ele vai te lembrar De você ativar a função E aí É só deixar essa opçãozinha ligada Que toda vez que você começar a fazer uma atividade física Alguma coisa A sua Mi Band 5 Vai fazer a detecção Automaticamente desse exercício físico Isso é muito bom É muito prático E na Mi Band 5 A gente consegue ativar isso Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like lá embaixo Se ficou alguma dúvida Deixa nos comentários aí E se você não é inscrito Se inscreve no canal aqui E valeu por ter assistido, pessoal Um abraço Valeu E fui!